Por Júlio Edby Você vai às profundezas comigo? Do meu sofrimento, a minha glória, o quanto você deseja do meu coração? Filha, sou eu, o servo fiel, o cordeiro que foi morto, o rei que foi glorificado, aquele que ressuscitou, o leão de Judá. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devam ser salvos, mas somente ia rúxua. Eu desejo compartilhar o que está em meu coração com você, pois você orou para ter uma compreensão mais profunda do meu coração e do meu grande amor pelo meu povo. Para ser chamado de meu, para ser um dos meus eleitos e dos meus escolhidos, você deve desejar se juntar a mim na plenitude de quem eu sou. Aqueles que me conhecem intimamente, devem não apenas orar para se juntarem a mim em meus sofrimentos, mas sinceramente buscar a mim em meus sofrimentos. Não é possível conhecer a mim verdadeiramente na plenitude de quem eu sou, a menos que vocês estejam dispostos a abraçar tudo o que eu sofri. Vocês não podem ter vida glorificada sem ter vida crucificada. Ao buscar apenas pela minha glória e a minha graça, se perde uma compreensão mais profunda do amor que foi exigido em meu sacrifício na cruz. E limita vocês de alcançarem amor incondicional pelos perdidos, que eu peço que os meus escolhidos acolham. A minha ressurreição é apenas parte da jornada. A dor e o sacrifício necessários para alcançar a vida glorificada são mais do que a maioria está disposta a pedir e a aceitar viver nessa vida. No que eu continuo a ensinar vocês, sempre se trata de uma questão de coração. Não é o que entra pela boca de um homem que o contamina, mas o que é semeado, amadurecido e se vê no coração. Verdadeiramente, o coração de um homem revela tudo. Não basta concordar em percorrer o caminho estreito comigo, se você não estiver disposto a provar também a amargura da vida crucificada. Dor e sofrimento produzem humildade, e eu dou a minha graça aos humildes. Isso sempre será o suficiente para todas as situações, pois eu irei temperar a jornada de vocês com a minha graça, quando vocês entregarem a mim os seus corações completamente, quando vocês estiverem em completa aliança comigo e decidirem começar pelo jardim das dores, unindo-se a mim em meu sofrimento, e depois, seguindo pelo meu caminho do Calvário, até a maior demonstração incondicional de amor que o mundo conheceu. É isso que eu procuro nos meus remanescentes. É isso que agrada o meu coração. Esta é a vida crucificada, uma vida de negações, uma vida de rendição, uma vida em harmonia e unidade com aquele que não só veio mostrar isso na forma humana e física, mas também liderou pelo exemplo, dando o exemplo a vocês de que assim deve ser feito. Nada é impossível para Deus e nada é inatingível quando vocês permanecem completamente em mim. Vocês sentem que isso é pedir demais? Lembrem-se de minhas instruções mais importantes a vocês. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma e mente, e amem uns aos outros com o meu amor, assim como eu amei vocês. Existe algo maior do que isso? Eu não peço nada que eu ainda não tenha feito ou que vocês não possam fazer. A escolha é sempre de vocês. São vocês que limitam a plenitude do que é permitido em suas vidas, por falta de vontade em aceitar toda a verdade que envolve caminhar pelo caminho estreito. O caminho largo é confortável, é fácil, mas só leva à destruição. Escolha o meu caminho. A alegria que iremos compartilhar com a sua completa rendição a mim e excederá tudo o que você jamais imaginou. Escolham agora todos vocês que estão ouvindo estas palavras. Vocês acreditam nas palavras que dei aos meus mensageiros e profetas, de que o tempo realmente chegou ao fim? Vocês viram em minha palavra que eu sou fiel e verdadeiro? As minhas mãos estão estendidas para aqueles que ainda não se comprometeram totalmente. Escolham entregar tudo de si agora, pois em um momento que vocês desconhecem, tudo vai mudar. Não duvidem que tudo que está escrito em minha palavra irá se cumprir e que o meu julgamento chegue às nações. Como vocês podem ver, eu sou misericordioso, mas também sou justo e é através dos meus julgamentos que a minha glória será revelada e a minha justiça será estabelecida para sempre. Vocês não sabem o dia ou a hora em que a vida de vocês será exigida. Portanto, escolham este momento e escolham sabiamente que honra e privilégio é ser chamado de filho ou filha do Deus Altíssimo. Não há posição maior. Vocês não querem se encontrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores dando desculpas pelas vidas que viveram. Orem para serem achados irrepreensíveis e santos aos meus olhos e orem para serem achados dignos de escapar de todas essas coisas que agora estão vindo sobre a terra. Pois você que fez aliança comigo não sofrerá mal nenhum. Eu te esconderei sobre as minhas asas. Do meu sofrimento à minha glória ore para se juntar a mim na totalidade desta jornada. Ia rúxua. Versículos Romanos 8, 17 Se somos filhos então também somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se realmente participamos dos seus sofrimentos para que da mesma maneira participemos da sua glória. 1 Pedro 5, 10 Ora, o Deus de toda a graça que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo vos restaurará confirmará concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Tito 3, 5 Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado mas devido a sua bondade ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 2 Coríntios 12, 9 Entretanto, ele me declarou A minha graça te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Shalom